Passa do meio de campo, Luciano. Vamos ver a cobrança desse canteio para a equipe do Goiás. Rebote é bom. Josué. Gustavo. Vai partir para a grande área. Cruzou o grafite. Gol! Gol do Goiás! Estava merecendo o gol. Com as suas pernas enormes. Veja como ele saltou. E com consciência botou no canto direito o alto do goleiro do Santos, Júlio Sérgio. Lá no ângulo. Grafite 1, Goiás. Zero para o Santos. Estava merecendo o gol, calçado e o grafite. Está valendo. Boa subida do Alex. Fez o corte bem para o time do Santos. Agora ficou ruim, hein? O corte foi do Michel de novo. Defesa estava saindo para trás. Gol! Gol contra! Pereira faz o gol contra para o Goiás. No cruzamento, o Pereira meteu de perna esquerda no canto do goleiro indefensável. Se fosse no ataque, era um golaço do Pereira. Mas o Pereira marcou contra. Dois para o Goiás. Zero para o Santos, mais perto do título brasileiro, cruzeiro de Belo Horizonte. Olha o grafite. Liberdade para o grafite. Dimba. Chegou na área, Dimba. Grafite. 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 Penalidade máxima. Penalidade apontada pelo árbitro Carlos Eugênio Simon Godoy. A reação do jogador do Santos diz tudo, Luciano. Ninguém reclamou, ninguém contestou. O Alex chega. Tem 29. Luiz Fabiano tem 29 do São Paulo. Reinaldo do Paraná 27. Atenção, partiu Dimba. Júlio César, Dimba. Gol do Goiás. Dimba. Marca o trigésimo gol, assume a artilharia. Dimba. E a festa dos jogadores do Goiás. Um paradinho e tudo. Como bateu bem no canto esquerdo. Três para o Goiás. Zero para o Santos. Paulo Calçade. Gaúcho e no jogo seguinte o Santos joga contra o Grêmio. Até os cartões amarelos que ele mostrou não ficam sob suspeita. Já que foram merecidos. Olha a festa na arquibancada. Foi o comentário do Godoy. Aquele que sabe das coisas. Já já vamos para Minas. Aqui não tem mais nada. Terminou a festa em Minas. Vamos lá. Prieto. Alex. Nossa preocupação dentro do cabo. Isso nós fizemos bem. Tá aí o Alex. 44 minutos. Todo o país ligado na Record com a festa em Belo Horizonte. Cruzeiro e Paysandu. Vamos eleger o melhor em campo. Faz questão de começar. E já como vem dizendo desde o primeiro tempo. Zinho para mim. O melhor em campo hoje. Marcou o primeiro gol do Cruzeirozinho. Olha o time do Paysandu. Bola para a área. Cris faz o gole. Osmar de Oliveira. Evidentemente foi o Zinho. Principalmente pelo primeiro tempo. Mas depois dele. Menção honrosa para Maldonado. Por esse jogo. Pela marcação que faz. Pelo comando. Pelo campeonato todo. Olha a chance do Cruzeiro. Olha a chance do Cruzeiro. O jogador vai para o chão. Dentro da área. Manda seguir o Heber Roberto Lopes. Fernando Fernandes. Escolhendo o melhor em campo. É o que eu disse já Prieto. Saiu uma estrela. Entrou outra para brilhar também. Zinho. Saiu o Alex. Entrou o Zinho. Aí o time do Paysandu. A chance para o cruzamento. Passamos a marca dos 45. Aí o Paysandu. Bola para dentro da área. Olha a chance do Paysandu para marcar. Batida para o gol. Gol do Paysandu. Aos 45 minutos. Dos barcos. Gol do Papão da Curuzu. Está aí a batida forte. Ao Trovani. Dois para o Cruzeiro. Um para o Paysandu. Vamos ao voto do melhor em campo. Você tem a imagem do Aga Mineiro. Fábio Lucas Deves rapidinho. Está aí Alex em campo. O Cruzeiro é campeão brasileiro 2003. E o Zinho fatura o celular da Oi. Melhor em campo. Zinho. Camisa 10 do Cruzeiro. Uma campanha irretocável do Cruzeiro. Depois de faturar a Tessa Brasil em 1966. Conquista pela primeira vez o título de campeão brasileiro em 2003. É o quarto brasileirão no técnico Vanderlei Luxemburgo. Duas rodadas e antecipação o Cruzeiro.